Escute, alguém vai dizer pra você assim, chegou longe hein, chegou alto hein, como que você chegou aí? Você vai dizer, comecei lá embaixo, ouvi piadas, guerras se levantaram contra mim, no meio do caminho eu me cansei, perseguições internas vieram, mas eu resisti, eu acreditei em quem me chamou.